E por recomendação médica, o candidato Jair Bolsonaro não participou do debate promovido ontem pela Record TV. O encontro privilegiou o confronto direto para que os candidatos pudessem falar sobre os planos de governo para o país. Os candidatos chegaram à Record TV e foram recebidos pelo vice-presidente de jornalismo Douglas Tavolaro, Marina Silva da Rede, Álvaro Dias do Podemos, Ciro Gomes do PDT, Henrique Meireles do MDB, Guilherme Boulos do PSOL, Geraldo Alckmin do PSDB, Fernando Haddad do PT e Cabo Daciolo do Patriotas, Jair Bolsonaro do PSL, que recebeu alta no sábado, não compareceu ao debate por orientação médica. O debate mediado pelos jornalistas Adriana Araújo e Celso Freitas foi dividido em quatro blocos. Durante os três primeiros, os candidatos fizeram perguntas entre si, com tema livre. Eles tiveram direito à réplica e tréplica. O quarto bloco foi reservado para as considerações finais, com um minuto para cada candidato. O debate da Record TV abriu a semana que é uma das mais decisivas na política brasileira, com os candidatos à presidência da República frente a frente. Uma oportunidade para o eleitor conhecer as propostas e escolher melhor quem vai comandar o país nos próximos quatro anos. Os cumprimentos da TV Record pelo serviço que prestou a democracia, oferecendo esse espaço para que a população pudesse conhecer melhor os candidatos, não as suas propostas, mas os candidatos, a postura de cada um. Os candidatos em geral, contra o meu gosto, perderam um pouco de um viés mais propositivo. Ficaram muito nas acusações genéricas. Isso não é bom porque o telespectador quer ouvir mais propostas. O importante é que hoje prevaleceu a democracia, prevaleceu aqui a discussão de propostas. E isso é que é importante, porque muitas vezes nós temos visto aí, na programação eleitoral, um combate. Foi um grande debate que permitiu o confronto permanente durante todos os momentos, numa semana decisiva, porque agora que o voto efetivamente se define, então procurei mostrar o que eu penso. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar na nação brasileira e que haverá sinais. E todos vão ver que tem como transformar, deixarmos de sermos escravos, vamos nos tornar independentes e livres. Para a honra e glória do Senhor Jesus, agradeço a Record, foi maravilhoso. A presença do Espírito Santo de Deus estava muito grande aqui conosco. Há uma descrença muito grande no meio do povo, mas ao mesmo tempo sente-se uma necessidade de achar um caminho para o país. E acho que a Record ajudou muito o povo brasileiro a esclarecer que a gente com seriedade, com equilíbrio, com capacidade de dialogar e de reconciliar o Brasil. Agora é a hora da gente ficar uma semana, sete dias, para que a gente possa derrubar as muralhas de Jericó, da corrupção, do autoritarismo, da indiferença com o sofrimento dos mais pobres. É muito importante. Nós estamos a uma semana da eleição. Eu sei, essa eleição está muito marcada pelo ódio e pelo medo, mas as pessoas têm que votar no que elas acreditam. Têm que depositar sonho na urna. Nem ódio, nem medo. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Curioso? Curioso?